oi meus queridos bom dia tudo bem com vocês como é que vocês estão espero que vocês estejam bem quem não me conhece eu me chamo Zeinaide sou de Salvador Bahia mas eu vivo aqui na Alemanha e vim aqui hoje mostrar para vocês alguns tecidos que eu comprei para decorar uma cozinha só que a cozinha não é daqui de casa irei mostrar para vocês qual cozinha irei decorar se vocês gostam de vídeo assim deixa aquele like para amiguinha tá certo se gostar se identificar se inscreva no meu canal é só apertei esse botãozinho aí vermelho onde tem se inscreva e a gente vai se tornar amigo tá certo e aí então é isso meus amigos vamos lá para o vídeo vou mostrar agora vocês os tecidos que eu comprei não foi muita coisa não viu foi pouca coisa da última vez comprei bastante mas dessa vez comprei menos porque essas coisas tem que caber dentro de uma mala né porque vai sair daqui para outro local então vamos lá então um dessas coisas que eu comprei na TED vou mostrar aqui para vocês vocês primeiro foi essa roupa aqui essa blusa né que é uma polova um capote né é um capote que pode ser vestido tanto no inverno como no verão ele é um pouquinho fino para o inverno aqui da Alemanha mas pode ser usado por cima outra coisa eles parece que esquenta bastante eu amei esse capote muito e o valor o valor dele foi dois euros e cinquenta centavos e a segunda coisa que eu comprei na TED foi o chinelo eu comprei dois chinelos eu já tô usando então não vai ser mostrado aqui no vídeo mas eu vou mostrar o outro esse aqui cada chinelo eu comprei cada chinelo por um euro foi um euro que eu comprei custou um euro esse chinelo outro e eu fiquei apaixonadinha por ele porque ele é tão confortável e macio tanto ele como o outro eu já gostei muito dele comprei também é óculos comprei ó comprei óculos deixa eu chegar para cá comprei esse óculos aqui na TED e tá quanto papel comprei esse óculos eu já tenho um óculos parecido com esse aí mas eu não não aguentei ver esse gente por causa também do valor que ele estava como eu falo sempre para vocês eu só faço compra aqui para mim para casa quando é o mês de novembro ou dezembro nessa época de outono porque é todas as lojas da Alemanha ela cai o preço tudo entre promoção tudo que foi vendido na estação do no verão agora aqui na Alemanha é vendido pelo valor bem baixo e aí todos os alemães tanto alemães como os imigrantes aproveita para fazer as compras nessa época do ano porque os valores cai o imposto que tava ali em cima dos produtos ele some então é a época que todos os alemães imigrantes vão nas lojas fazer compra para o ano todo e eu sou uma dessas que vou na loja aproveito durante o ano eu não faço compras para mim não compro roupa essas coisas assim a não ser uma coisa muito se eu gostar muito querer pegar aí eu compro mas fora isso minhas compras só nesse época do ano outubro novembro de dezembro porque a melhor forma dezembro já não é um bom mês para comprar porque já tá tudo com as coisas de Natal e ali o valor imposto voltou novamente em cima aqueles materiais então aquilo vai custar bastante caro a estação melhor realmente é outubro e novembro e eu aproveito bastante essa época para eu estar fazendo minhas comprinhas e consigo juntar um bom dinheiro fazendo isso então vou mostrar para vocês agora todos os produtos que eu comprei nessa loja chamada Ted comprei esse óculos aqui vou até experimentar ele agora que eu não eu experimentei na loja mas vou mostrar aqui para vocês vou mostrar bem o valor dele quanto foi que custou ah deixa eu pegar um tesourinho aqui eu já volto então peguei uma tesourinha vou mostrar logo aqui para vocês o valor desse óculos esse óculos custou 20 centavos 20 centavos fala sério 20 centavos gente se vocês não comprariam óculos de 20 centavos então eu vou agora experimentar ele é ele custava antes 15 euros e agora tá por 20 centavos eu creio que foi 15 euros não dá para ver certo valor mais ou menos isso eu acredito foi isso então vou experimentar aqui para vocês tá vendo ó tá vendo como ele cai bem na pessoa bem bonito dá para sair numa praia né ele tem também o v eles dizem que tem o v é eu acredito que tem o v porque os produtos aqui são tudo tem o v 400 aqui tá dizendo o v 400 aqui o valor dele não o valor dele era 3 e 55 agora tá 20 centavos eu errei eu tinha outro valor aqui em cima por isso eu errei o valor mas ele custou 3 e 45 e agora tava por 20 centavos e ele tem o v que é proteção para os olhos né contra os raios solares e eu fiquei apaixonada por esse óculos então é isso o próximo óculos é esse aqui esse aqui esse aqui também que eu comprei ele ele também é com proteção ele tá dizendo aqui que é proteção total v proteção até em português total filta categoria número 3 número 3 esse óculos aqui tem proteção v tem de catego a categoria dele é alta é número 3 então ele se daqui custou esse aqui que custou um euro esse foi um euro que eu comprei por incrível que pareça só que eu não tô vendo aqui o preço dele aqui deixa eu tirar aqui essa essa coisa aqui para mostrar para vocês como ficou em mim né bom então assim ficou esse óculos em mim eu tô apaixonada por esse óculos muito apaixonada e ele custou um euro a mesa tem minha coleção de óculos de um euro vinte centavos um euro né o óculos não foi vinte centavos tem esse aqui esse outro também que também custou esse aqui custou quanto meu Deus eu não lembro quanto foi que custou esse mas eu acho que foi um euro também que custou um euro eu tirei eu tirei ele para usar ele ontem mas terminei não usando então esse ficou assim também custou um euro esse óculos então aqui os os alemões e os imigrantes que vivem aqui na Alemanha enlouquece nessa loja Ted enlouquece porque lá tem muita promoção é é o camelô né da Alemanha a loja do camelô mas porém eles vendem muito e por isso eles têm eles têm muito cliente e a loja só vive cheia sempre tá mudando é produtos cada estação eles mudam os produtos e toda vez que muda os produtos vai diminuindo o valor o imposto dos produtos aí quando chega no outubro no mês de outubro o imposto cai de vez aí vai acontece isso aqui vai para vinte centavos um euro e aí gente é é o momento da gente ir lá e comprar eu vou mesmo e compro no mês em mês é o meu mês de comprar comprei também sutiã mas não irei mostrar aqui aqui fica coisa íntima né não irei mostrar comprei esse cinto aqui comprei esse cinto muito lindo esse cinto gente a esse cinto eu não comprei esse cinto na TED eu comprei esse cinto junto com as bermuda do vídeo anterior que eu tinha feito aqui para vocês mostrando nas comprinhas esse cinto custou um euro custou um euro ó que cinto lindo de madeira aqui bem trabalhado ele bem bonito para colocar no vestido uma calça é fica muito bom saber não colocar nas coisas certas fica lindo esse esse cinto comprei também é só ver aqui que foi que eu comprei essas blusinha aqui também comprei essa blusinha aqui custou 2,99 né essa blusinha também eu não comprei na TED essa blusinha está aqui de intrometida eu comprei na na última compra que eu fiz mas já que tá com preço eu vou mostrar para vocês comprei essa daqui aqui também essa blusinha aqui também comprei e cada blusinha dessa custou 2,99 2,99 comprei esse óculos também gente na TED comprei esse óculos aqui também na TED ó que óculos lindo ó que óculos lindo ele custou também 20 centavos de 20 centavos de euro 20 centavos comprei comprei essa esse utensílio doméstico que é para fazer mexer omelete mexer fazer mexer ovo né custou 1 euro e 55 1 euro 55 ele custou ó que bonitinho a cor os outros utensílio doméstico que eu comprei tem vídeo aqui no canal é já tô já arrumando assim tem bastante coisa para fazer a decoração dessa cozinha e eu comprei tudo baratinho se vocês procurarem vocês vão achar o vídeo aí eu tô comprando mais para complementar é as outras coisas que eu comprei para ficar tudo assim certinho com junto tudo bonitinho arrumadinho né e ele custou esse aqui que custou 1,55 1 euro 55 cent né comprei também garfo deixa eu tirar aqui com cuidado gente para não quebrar porque aqui tem algumas coisas que quebram e eu tô apaixonada por essas coisas que quebram e não pode quebrar de forma alguma comprei essa outra frigideira comprei essa outra frigideira comprei porque eu já comprei bastante frigideira falta só comprar só a estampa das frigideiras eu não comprei a mais tampa ainda creio que eu não vou comprar porque eu não quero é comprar tampa porque vai pesar na mala que eu vou precisar colocar ela então as tampas eu irei dar um jeito depois a tampa vem depois primeiro importante é a panela para cozinhar né então é isso é essa panela essa essa panela custou cinco euros essa frigideira custou cinco euros ela é aderente né aderente e bem trabalhada agora como você está vendo né antes antes ela era quanto ela era 10 euros e eu comprei por cinco comprei também gente vamos lá comprei esse conjunto aqui de faca eu já comprei também bastante faca eu não vejo a hora de chegar o momento de fazer decoração nesse local nessa cozinha vocês vão me acompanhar eu tô fazendo isso tudo é um novo plano que eu tô fazendo para mim e aí vocês vão ver no dia que realmente eu quero fazer tá certo vai ser surpresa tem essa faca aqui ela é muito amolada essa faca essa daqui nem fale e aqui é para cortar legume descascar legume essas coisas que custou três euros e 55 três e 55 é comprei gafos comprei gafos já tinha comprado gafos mas eu não sei onde esses gafos foi parar então eu tive que comprar novamente gafos eu creio que os gafos que eu comprei deve ter caído do carrinho de Alice e eu uma hora que eu coloquei tudo embaixo do carrinho naquela cestinha então deve ter caído então comprei mais quatro pá de gafos né é inoxi né é inoxi e custou é cada cada pá de gafo custou uns 55 creio que eu eu vou comprar mais dois pares para ficar é oito é 16 né 16 pares eu creio que essa matemática minha aí chegou lá não chegou 8 mais 8 é o que 16 é isso é mais ou menos isso eu creio que seja é comprei esse parzinho também de gafos vou comprar mais dois para ficar parecido com os gafos maiores e ela custou esse aqui custou 1,55 cada pá comprei também aqui eu comprei essas toalhinhas aqui de pôr na mesa que eu tô assim muito apaixonada mas ela é frágil tem que ter maior cuidado com elas porque são plástica e possa ser que queime né então essa aqui é muito lindinha eu amei para colocar na mesa para o almoço só que eu eu tenho que ver como é que eu vou colocar porque se a panela tiver alguma coisa que a gente foi em cima já era eu comprei um saber dois três comprei quatro comprei quatro com um conjunto de quatro né então é isso e agora por último não é por último não vem mais coisas aqui comprei também essas colherzinha colherzinha aqui de adoçar café comprei um passo só e custou 1,25 vou comprar mais um par porque eu quero tudo certinho assim pá de cá é quatro pá de cada oito pá de cada quero tudo certinho como eu vou fazer comprei aqui e foi 1,25 1,25 o valor 1,25 ela é bem grande gente ó é colher de adoçar é café chá essas coisas né deixa eu colocar ela aqui dentro de novo para quando arrumar não ficar desarrumado agora vem a surpresa porque eu estava assim namorando essas loucinhas né tava namorando falei eu vou comprar um dia desse eu vou comprar essas louças inclusive a nota tá até aqui tava aqui no meio a nota delas ainda bem que eu encontrei porque a nota do outro vídeo que eu fiz não achei a nota das coisas mas eu fui falando para vocês os valores quanto foi que custou eu comprei essas esses negocinho aqui gente de louça ó que linda ó dá pra fazer como é que fala aqueles vídeos assim que faz esqueci o nome que minha filha já tem mais gostei eu vou lembrar e falar com vocês olha que lindo bem romeu que lindinho eu comprei o que comprei quatro quatro pires né de louça eu vou enrolar em vários jornais vários papéis para não quebrar porque não pode quebrar então comprei quatro e para combinar comprei a xícarazinha gente olha a gente gente a xícara que fofura olha que fofura gente não tá lindinha esse conjuntinho de xícaras tá bem arrumadinho tá tô apaixonada então comprei quatro pires comprei quatro pires comprei quatro xícarazinha para completar o conjunto quatro xícarazinha quanto foi agora falta falar o valor para vocês quanto custou é cada xícara dessa custou um euro e 49 cada xícara custou um euro e 49 centavo não sei se dá para ver aí tá bem pequenininho o nome então a xícara custou esse valor agora vamos ver quanto foi que que custou o pires o pires custou 1,70 1,70 cada um vai ser um euro e 70 centavos comprei também gente olha só que eu estou inconformada comigo porque eu comprei só duas xícaraz grandes comprei as duas xícarazes cada xícara dessa custou 1,79 então eu vou ter que comprar mais duas xícarazes são os últimos artigos que eu vou comprar é nesse ano né eu vou comprar mais duas xícaraz dessa para completar para quatro eu não comprei o restante no dia porque tava pesado e eu ia trazer com a e cada um carrinho e eu ia botar é embaixo do carro de a calice então por isso eu tive que comprar sim pela metade é mas eu fico ansiosa eu preciso voltar na loja porque também chega lá e não tem mais e aí fica o conjunto é todo como é que fala desorganizado né que eu quero as coisas tudo certinho então não quero comprar diferente para comprar tudo parecido comprei o bule olha o bule gente que bule lindo não tá lindo esse bule tá lindo né então é isso comprei também é o de colocar açúcar né aqui a tampa de colocar açúcar eu creio que eu tenho que comprar uma colherzinha alguma coisa assim para colocar aqui não sei se tinha lá não reparei tem que ver isso olha que lindo não tá lindo esse conjunto gente não tá lindo pronto esses produtos aqui eu comprei no mês passado comprei no mês passado só que eu não tinha arrumado ainda tava aqui na sacola porque eu quis fazer para vocês o vídeo mostrar para vocês as coisas que eu comprei mas eu já comprei na promoção por isso foi que eu comprei porque eu passava lá a tempo nessa loja passava tempo e eu queria comprar tanto essas coisas mas eu falei não posso agora não posso agora agora que eu tinha outras prioridade mas esse é quando eu passei esse mês passado lá que eu vi que tinha baixado que tava na promoção falei essa é a minha vez de pegar e aí eu fui comprei graças a Deus né consegui comprar né que tudo a gente tem que dar graças a Deus independente do que ser que seja um finete gente que a gente consiga na vida tem que dar sempre graças a Deus porque tudo é Deus que dá né então eu tô muito feliz com essa compra minha muito feliz que tempo é de eu ter é comprado isso me fez bem saber que eu já tenho as coisas que eu quero fazer lá na frente né já tem o material então é isso então tô bem feliz de ter conseguido alcançado comprar essas coisas né dou graças a Deus porque tudo que a gente tem na vida tem que dar graças a Deus e até o alfinete que eu ganhar na minha vida eu ganho eu sempre falo obrigado Senhor porque ele que dá todas as coisas né gente é com muito esforço a gente compra as coisas né acho que tem filho família a gente compra as coisas com muito esforço às vezes a gente passa na frente de uma loja a gente só namora que aquela coisa mas a gente não pode comprar porque a gente tem outras prioridades mas chega um dia quando a gente consegue a gente tem a gente fica muito feliz né né independente de que do que seja então é isso essa foi a foram as minhas compras né da TED da loja TED vou mostrar para vocês aqui o valor quanto custou hum 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 acho que foi a TED deixa eu ver se foi da TED Ah custou hum 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 o valor total o valor total eu creio que não foi só isso não, gente. Eu não tô com a nota completa aqui, não. Aqui tem um valor total de 20 euros. 20 euros, mas teve outra nota, porque eu comprei duas remessas duas vezes. Entrei na loja duas vezes. Eu não sei onde botei as notas. Mas custou um pouco mais. Deve ter custado uns 30... quase 40 euros custou toda essa compra. Quase 40 euros, eu tenho lembrança. Então foi isso. Se eu achar outra nota aqui... Deixa eu ver aqui, essa nota aqui... Essa nota aqui é de outra coisa. Então é isso. Eu vou ficar devendo pra vocês a nota, gente, porque eu não sei onde foi que serviu essa nota. Essas compras já tá aqui mais ou menos um mês e não sei onde for parar. Mas é isso. O vídeo é isso. Se vocês gostarem de vídeo, assim, deixa o like pra amiguinha, tá certo? E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho. Fiquem todos com Deus. Tchau!